Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo dessa orquídea linda, maravilhosa, né? Já fiz dois vídeos com ela, comentei que eu comprei ela no botão e ela abriu aqui em casa e quer dizer que eu descobri o nome dela, gente. É Madame Butterfly, o nome dessa lindona aqui. Aí eu vim falar pra vocês, né? Uma moça aqui mesmo do grupo de orquídeas, aqui onde eu compro orquídea, me falou o nome, aí eu fui pesquisar e realmente é esse nome, mas ainda falta descobrir o nominho dessa. Quem souber aí, deixa aí, por favor. E dessa aqui. Mas eu vim mostrar mesmo pra vocês também, gente, uma outra que eu comprei aqui, uma moça que eu compro flores e vasos. olha, gente, que coisa mais perfeita, meus amores. Porém, gente, também não sei a identificação dessa. Ela é bem parecida com a que eu tenho, que é a Melord vai, mas não é. A Melord é mais diferente, ela não é com aspeta fechada assim, ó. Olha, tem duas flor, que linda, ó. E eu andei pesquisando outras, meus amores. Tem umas bem parecidas, mas, porém, tem um amarelo saindo até aqui, ó. Então, essa aqui tá sem identificação. Quem sabe um dia eu consigo, né, a identificação dessa menina aqui também. Gente, comprei a minha primeira ricochilis, olha, que lindinha. Tá tudo aqui no chão, meus amores, por quê? Tá muito frio aqui ainda. Pra amanhecer ontem aqui em Uberlândia, na terça-feira, teve uma onda de frio muito grande. E essa que eu tô comprando agora por último, eu tô deixando sem plantar. Sem replantar elas, por quê? É... Tá muito frio, né, e eu não quero perder as flores também. Eu vou curtir as flores, depois eu faço replantio. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa. E é perfumada, gente. Perfumada. Essa aqui eu não sei a coloração, ó. Não sei a cor, comprei no botão. E, gente, comprei uma mini orquídea falenopsis branca, que eu tenho duas mini aqui, mas não é essa coloração, gente, ó. Ela tem uns lilásinhos bem pouquinho atrás da pétala da flor. Olha, gente, que cacho mais lindo. E ainda tem tantos de botõezinhos pra abrir. E, gente, eu comprei ela também porque eu nunca tinha visto orquídea tão pequena com mudas, ó. Tem essa muda que eu tô com o dedo, e aqui embaixo da folha, ó. Essa folha aqui é outra muda. Eu achei muito interessante. Tava murchinha, gente, ontem, que eu... Ela tá no esfagno, no esfagno, tava esturricada. Eu molhei ela ontem quando chegou e agora de manhã. E já, ó, as folhas já deu uma levantada nas folhas aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a outra que abriu, que é muito parecida com essa, que é uma que eu já mostrei ela aqui no canal, com folhas abertas. Olha, gente, ela começou a abrir ontem. Essa aqui, gente, veio três botões, mas abortou. Ó, vou mostrar pra vocês onde que tinha os outros botões. Tinha uma aqui e nesse galho aqui tinha outro junto, aí abortou. Só salvou essa. E ela veio bem menor do que a última, que era bem grandona, mas tá com uma espada aqui, ó, que eu sempre mostro. E lá atrás tem uma, aquela amarela lá, ó. E aquela lá já tá mostrando uns botõezinhos, que os botões já tá aqui assim, gente, ó. Na claridade, quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver aqui na claridade. Acho que não vai dar pra ver, gente, pra mostrar pra vocês os botões lá dentro. Essa aqui é a BLC Melhor de Pai, ó. É bem parecida com essa que eu acabei de mostrar pra vocês, mas a flor é diferente. Aquela ali tem a flor. O labelo maior, ó, vou descer aqui de novo pra vocês verem. O labelo dela é maior e é comprido. Olha lá, ó. Ele é comprido e fechado, ó. Ele não abre igual essa daqui, ó. Essa aqui ainda vai abrir um pouco mais, gente, porque ela tá com dois dias que tá abrindo. Essa também é a perfumadona linda, maravilhosa. E é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês aqui as meninas, né, que eu comprei nova. Gente, e o frio andou queimando, olha. Foi muito frio. Tem uma aqui, gente, que tá com acro, ó, tô fazendo tratamento nela, mas a folha novinha, tá com uma folha novinha lá. É, já tava em sadia. Os acros é um bicho danadinho, olha, gente. Sapecou com frio. Olha, que triste. esfriou muito. Por mais que aqui tem sombrite, gente, e quase não tem uma entrada de vento muito forte, mas ainda queimou. A Delta King, gente, que eu percebi que ela não durou a floração. Não sei se o pé veio doente, não sei, porque como eu comentei com vocês, ela tem a coloração das folhas amareladas, ó, desde quando eu comprei. E a outra que abriu o primeiro ainda tá aqui, ó. Perfeitamente perfeita. Olha lá, ó. Tudo perfeito, olha. Tô... 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 Gente, a língua travou. Tropical Tri, que ainda tá aqui com o seu charme, ó. É linda demais. Linda, linda, linda. Uma perfeição de Deus, né, meus amores? Que coisa mais perfeita essa coloração. Tem uma outra muito parecida com essa, gente. Muito parecida com essa mesma coloração. Mas o nome é diferente. E é isso, gente. Vamos fazer um pequeno vídeo aqui pra apresentar mais as novas moradoras, ó. Mais essas três, né? É... Vou comprar mais, acho que, quatro no site, gente. E vou dar uma parada, porque aqui eu não tenho mais espaço. Aí agora eu vou começar mais pra frente comprar de novo as matrizes de rosa deserto, porque as matrizes eu vou precisar por conta do material genético, né? No futuro eu vou precisar. E as rosas... As orquídeas não, né, gente? As orquídeas são minhas mesmo. Não é pra venda. Então, eu vou ter que voltar a focar numa coisa que no futuro eu vou vender, né? E mesmo porque eu também aqui não tenho mais espaço pra colocar, gente. Aqui já tá apertado e ainda tem... Ó, três, seis, sete, oito pra mudar, que tá aqui no chão. E ali tem mais cinco, que é as bebezinhas que eu comprei no... Orquidário Montenegro pra me mudar. Aí eu tenho que espremer os cachepôs aqui pra me tá colocando. Aqui vou colocar quatro, ó, no meio desses que é o... Aqueles baixos. Eu não suspendi, gente. Decidi deixar eles assim. Que aí eu vou colocar mais quatro ali entre eles e caçar lugar pras outras. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as lindonas, as novas aquisições. E até o próximo vídeo. Tchau!